Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores aqui na TV, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51985-946-773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito do consumidor e quem está conosco, que é um grande especialista no tema, um dos fundadores aqui do programa, doutor Santini, seja muito bem-vindo. Muito bem, João Custódio, prazer em estar de volta. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, em 24 de abril desse ano, entrei com uma ação no Juizado Especial contra duas empresas de cobrança, pois há mais de sete anos ligam para meu número achando que sou a pessoa devedora, sendo que não sou e desconheço tal pessoa. A audiência foi agora em 19 de setembro e a juíza então deu um prazo de dez dias para que as duas empresas para dar uma resposta. E até agora não tive resultado de como ficou a situação. Gostaria de saber se essa demora é normal, mesmo sendo em um tribunal especial, doutor Santini. Olha, consumidor anônimo, primeiro o artigo 42 estabelece claramente que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo, ao constrangimento e ameaça a qualquer tipo de cobrança. E no caso desse consumidor, era uma cobrança indevida, ele não é o devedor, segundo ele. E quem tem que provar o contrário que está devendo é o fornecedor, não é o consumidor. E ele, lamentavelmente, esperou muito tempo, sete anos que estão perturbando, tirando ele da tranquilidade, talvez do convívio familiar, etc. Isso é uma ameaça, é uma situação constrangedora. Então ele fez corretamente. Entrou com uma ação no juizado especial, provavelmente não consultou o advogado, até porque até 20 salários mínimos o valor que está sendo questionado pode ser entrado diretamente pelo consumidor. Foi feita uma audiência, e aí, consumidor anônimo, essa audiência de conciliação normalmente é feita por um juiz não togado. É a primeira audiência feita por um juiz não togado que tenta construir uma solução, e a solução do caso do nosso consumidor é muito pacífica, porque ele não é o titular da dívida, ele não tem dívida. E aí ele poderia, não sei se ele incluiu, mas poderia ter incluído dano moral, mesmo que ele não está devendo, então colocaram o nome dele. Um outro procedimento administrativo que ele poderia era bloquear esses telefones, se for por celular, bloquearam os telefones dessa chamada. Bom, ele já fez a primeira audiência, vai ter uma saída, ele está com uma expectativa alta, ele está esperando um retorno, mas o juizado especial tem uma demanda muito grande, porque hoje a sociedade como um todo, quando tem questionamento, antes de construir uma solução, vai procurar o Poder Judiciário. Então, eu peço a esse consumidor que ele volte lá onde ingressou com a ação no juizado especial e acompanha ou marca uma audiência. Isso é permitido através do advogado, se ele tem advogado, se for ele por iniciativa própria, ele pode marcar e pedir uma agilização no processo, tendo em vista que faz sete anos que ele está sendo perturbado. Então, é essa a solução. Mas o juizado especial, em tese, em média, entre o início do processo e o final, é seis meses. Como já teve a audiência de conciliação, esperar mais alguns dias ou provocar uma reunião com o juiz titular dessa ação. Essa questão de bloquear os números, às vezes, infelizmente, não dá certo, porque essa empresa de cobrança tem lá mais de mil números de telefone, tu bloqueia um, aparece outro, bloqueia um, aparece outro. Mas imagina sete anos sendo importunado, ainda uma cobrança que não é correta, ainda não é fácil. Bom, temos agora a pergunta do Raul. Fui a um restaurante e não me fornecer a nota fiscal, só um recibo. Como é um gasto eleitoral, eu preciso da nota fiscal e o dono não quer dar. Falou que não vai fornecer. Eu fui a Procon, aqui em Porto Alegre, e disseram que não é com eles. Com quem é, doutor Santini? Raul, eu estou rindo porque o Procon se negar ou se recusar a receber uma denúncia fundamentada num caso de relação de consumo, primeiro, isso é crime tributário. Está estabelecido na Lei 8.137 de 1990. Crime tributário tem que ser denunciado. Pode ser no Procon, Delegacia do Consumidor, se é sonegação fiscal estadual, é na Secretaria Estadual da Fazenda ou na Receita Federal, quer dizer, Ministério da Fazenda ou da Economia da Fazenda, hoje que é. Então, Raul, o estranho que o Procon lavou as mãos, não poderia, teria que aceitar e ele fazer todo o encaminhamento às unidades competentes e ele é competente. Então, eu recomendo para o Raul o seguinte, obrigação número zero é do fornecedor fornecer nota fiscal ou cupom fiscal. Não precisa pedir, isso é obrigação do fornecedor. Qualquer fornecedor que não fornece nota fiscal ou cupom fiscal é crime tributário, tem que ser denunciado. Lá no site da Secretaria Estadual da Fazenda, tu pode, inclusive é sigiloso, pode fazer a denúncia ou se for sonegação de tributo federal na Receita Federal. Então, tem um caminho. Mas é lamentável, vou dizer mais uma vez, que o Procon não tem aceitado. É, é complicado isso. E ele tem ainda um recibo, que é uma prova documental do que ele fez, consumiu no restaurante. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Luciano. Meu pai esteve internado e tive dificuldades em conseguir informações do que constava no prontuário. Eu não teria direito a ter acesso a esse documento, doutor Santino? Mas, claro, Luciano. Aliás, o artigo 72 do Código é claro nisso aí. Todas as informações de dados pessoais, de registro, etc., etc., do consumidor, tem que ser, primeiro, tem que ser respeitado a lei geral de proteção dos dados. Mas, se é informações de registro, por exemplo, numa clínica, num hospital, num laboratório, etc., esse prontuário tem que ser liberado espontaneamente ao titular. Quando o titular, digamos, no caso de um hospital, que ele está impedido, entrega para as pessoas da família. Então, tem que ser. E, ainda, o médico que se negar isso, ele afeta exatamente o Código de Ética do médico, que é o artigo 88. Então, pode-se denunciar também no Conselho Regional de Medicina. Então, Luciano, não pode reter dados registro do consumidor. Esses dados são do titular do consumidor. Então, tem que ser fornecido. Até porque, se ele trocar de um atendimento A para um atendimento B, ele tem que elevar o prontuário. Ponto. Então, o que ele tem que fazer? Denuncia isso no PROCON, porque denuncia no PROCON, pode denunciar no Conselho Regional de Medicina, o médico, a instituição, etc., de saúde. E, ainda, ele pode fazer o cumprimento forçado, entrando com uma ação no Jurisdato Especial. Isso aqui é o prontuário do paciente, não é? Claro, na impossibilidade dele ter condições de ter acesso pela cirurgia que ele fez, procedimento, a família tem acesso. Uma amiga minha estava com o pai hospitalizado e ele estava dando um remédio que estava deixando o pai dela pior. e ela teve acesso ao prontuário e levou, falou com um médico de outro plantão e disse, olha, meu pai está piorando. Aí, ele viu, não, não, a dose aqui está errada, está dando o dobro da dose para ele. Então, acesso à informação é importante. Não, e vou contar um caso. Há muitos anos, eu fiz quatro cirurgias em joelho, né? Joguei futebol, etc., não profissionalmente. E aí, estava acompanhada a minha esposa numa cirurgia de ligamentos. Aí, veio o atendente lá, bom dia, seu João. A sorte que a minha esposa estava junto, disse, não, não, o senhor pode voltar, aqui não existe nenhum João. Ia me dar uma medicação contrária. Então, o prontuário, ou para o paciente, ou para os familiares do paciente, é fundamental. Não, é importante. Estou fazendo o exame de sangue, né? Tem vários procedimentos de confirmação. Perfeito. Pede o documento da pessoa para confirmar, né? Bom, tem aqui, olha, a pergunta da Gabriela. Gabriela, sou tia de primeira viagem e quero comprar brinquedos para minha sobrinha. A que aspectos devo ficar atenta na hora de comprar algum brinquedo para ela, doutor Santini? Bom, a Gabriela, primeiro, tem que identificar, aliás, os brinquedos hoje já trazem, né? Uma exigência do IMETO. O brinquedo já traz a faixa etária. Então, a primeira preocupação da Gabriela, e isso a gente tem que ter um cuidado, principalmente brinquedos para crianças menores. Então, ver se está dentro da faixa etária. Esse é o primeiro procedimento. E ver se não está inapropriada essa idade. Verificar se o brinquedo tem o selo do IMETO. Não compra brinquedo sem selo do IMETO, que é pesos e medida. O IMETO não só analisa, como adequa, permite ou não permite a comercialização dos determinados brinquedos. Verifica se as informações do brinquedo estão claras, precisas, em língua portuguesa. Porque tem muita importação de brinquedo. Tem uns lá que o outro, está tudo lá em chinês. Exato. Se o brinquedo não tem alguns ruídos, barulhos, hoje tem brinquedos de todos os tipos. Excessivo. Porque aí pode prejudicar a audição da criança. Brinquedos assimilhados a alimentos. Evita. Porque a criança, naturalmente, vai colocar a boca. Então, isso é importante. Brinquedos com cordas, etc., etc., é perigoso. E quando for entregar um brinquedo, nunca entrega o brinquedo enrolado no plástico, na embalagem. Tira. Porque pode, muitas vezes, a criança usar essa embalagem e colocar em lugares indivíduos. Quer botar na cabeça do saco, quer botar o saco na cabeça. Quer ser perigosíssimo, né? Então, Gabriela, a gente aprende exatamente isso. E leia as instruções. Isso é importante. Leia as instruções e acompanha o primeiro impacto desse brinquedo com a criança. Isso é importante. Bom, ótimos clarecimentos estão aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores na TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail. consumidorempauta.tv.com.br E também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva aí no seu aparelho o nosso número, 51-985-946-773. Hoje, aqui no programa, estamos falando sobre direito do consumidor com o nosso grande especialista, doutor Santini, esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Teodoro. Ele falou o seguinte, eu tenho 70 anos e ainda sou muito ativo. Claro que a visão já não é a mesma de anos atrás. E, como consumidor, tenho problemas de ler rótulos, manuais de produtos, bulas, contratos. As letrinhas são muito pequenas. Não teria que existir algo diferenciado para os idosos, doutor Santini? Teodoro, perfeito. Primeiro, parabéns pela vitalidade. Eu tenho dito, nós estamos mais ou menos na faixa parecida, Teodoro. Eu tenho adotado a máxima dos vagalos. Vão ter que nos engolir por muito tempo. Mas, para tanto, nós temos que continuar ativos, fazendo coisas prazerosas para o bem da família e da sociedade e algumas até ganhar dinheiro. Então, Teodoro, o problema de perder um pouquinho da visão, isso tem solução. Não tem problema nenhum. Agora, quantos caracteres e o tamanho das letras tem uma portaria do imétrico que determina o seguinte? Isso é verdade. É nula, de pleno direito. Por exemplo, num contrato, ou abaixo do contrato, lá tem uma chamada com letinhas quase invisíveis. Primeiro, os caracteres das letras, o tamanho da letra, não pode ser menor do que 2 milímetros. Ponto. E isto é o suficiente para a gente, mesmo com dificuldade de visão, usando óculos, etc., ou uma lupa, a gente tem perfeitas condições de fazer a leitura. Então, isto é determinante. Tendo alguma letra, algum caractere menor do que isso, tem que denunciar o fornecedor dessa informação, do produto, do rótulo, etc., ou do contrato. Tem que fazer uma denúncia. Neste caso, em qualquer situação, a pessoa vai ter possibilidade e tem que ter algum destaque. Por exemplo, assim, o produto contém glúten, o produto não sei o que contém açúcar. Isso tem que ser destacado. Isso é uma determinação do Inmetro. Então, o canal direto para denunciar qualquer rótulo que não atende à portaria do Inmetro ou no próprio Inmetro. Também pode ser no PROCON. Então, Teodoro, faça isso aí e troca de fornecedor ou troca de produto. Quer dizer, se o produto não atende, denuncia primeiro e depois faz com que esse produto volte à normalidade. Essa lei, ela visa atender a todas as idades, não é só idosos. Não tem uma lei específica para idosos, mas uma lei de um contrato de tamanho, dois meninos, o senhor comentou, que é para todo... Claro, claro. Já prevendo, já, as pessoas comentarem. É, e tem que ser em linguagem acessível, em português, todas aquelas regras das informações que o consumidor tem que ter previamente para tomar a decisão correta. Muito bem. Temos agora a pergunta da Thais. Mandei consertar o meu carro em uma oficina indicada por um amigo. Levei uma, levei duas, levei três vezes e o carro para o carro conserto no mesmo local. Nunca ficava bom. O que eu posso fazer para não sair no prejuízo? Não sou mecânica e confiei no tal profissional que me dizia e que sabia. Não, a Thais fez a coisa correta. Nós não somos obrigados a entender de tudo, muito menos de mecânica, não é? A gente entende um pouquinho de direção, não é? Mas a Thais foi buscar uma indicação através de uma pessoa que confiava. Levou ao mecânico, fez o conserto, voltou, não funcionou. Levou de novo, não funcionou. Em qualquer conserto de produto durável, etc., a garantia é 90 dias, garantia legal. Então, ela pode, ela deve ou aplicar o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 35, que diz o cumprimento forçado do serviço que não foi bem feito. Esse é o primeiro procedimento. Segundo, a opção dela, exigir a devolução do dinheiro pago, né? Ou receber com a solução parcial do problema e ter um desconto. A Thais vai decidir. Mas no momento que ela contratou um serviço e o serviço foi feito, foi entregue o produto e não funcionou, ela tem garantia de complementar o serviço, exigir o cumprimento forçado pelo artigo do Código de Defesa do Consumidor, ou receber o valor pago e trocado de fornecedor. E avisar todos os seus amigos que aquele fornecedor não tem competência para resolver um problema de mecânica. Sabe o que é isso aí? Achar um mecânico de confiança não é fácil. Uma vez eu tinha até um cliente, perdi o cliente, fui lá levar o carro, mandou trocar uma peça de uns R$ 2.000, trocou a peça, o carro não ficou bom. Ele mandou trocar mais peças, disse, não, você tem que botar a peça antiga, porque R$ 2.000 não resolveu o problema. Ah, mas tinha que trocar também, não. Você falou que resolvi, agora tem que botar a peça de volta. Daí começou essa questão, eles começam a mandar trocar peça, trocar peça, trocar peça e nunca ficar bom de estar gastando um carro novo ali. É verdade. Bom, temos a pergunta agora do Glauco. Muitas vezes, quando faço uma compra, tenho que pedir a nota fiscal. Eles não seriam obrigados a fornecer automaticamente a nota? Por que existe a resistência de alguns comerciantes, doutor Santini? Não, já nós respondemos uma pergunta similar antes. A lei federal 8.846 garante o consumidor de receber a nota fiscal ou cupom fiscal, obrigação do fornecedor. E quando ele não entrega a nota fiscal ou cupom fiscal, há uma tendência, há uma tendência de sonegação tributária, de tributos, seja estadual, municipal ou federal. E aí tem que ser denunciado no DECOM, PROCON, Receita Estadual, Ministério da Fazenda e assim por diante. Há uma tendência a isso aí. Já existem alguns programas, já existem alguns programas, no caso do Rio Grande do Sul, da nota fiscal, aonde a gente exige a inclusão do CPF para concorrer aos prêmios, totalmente legalizado. Inclusive, essa promoção de prêmios feitos pelo Estado, Município e União não precisa de autorização, então é legal. Agora, a não entrega da nota fiscal ou cupom fiscal caracteriza crime tributário, tem penas, não atende ao Código de Defesa do Consumidor e tem penas de reclusão, multas e sanções e até prisão. Então, eu recomendo ao consumidor denunciar esse fornecedor, imediatamente, porque ele está fazendo um bem coletivo, inclusive denunciar o Ministério Público. Eu sempre que faço compra, peço para colocar meu CPF lá e a cada três, quatro meses lá eu resgato uns R$ 85,00, R$ 60,00. Sempre ajuda, né? Eu sempre, de uma vez, estou solteado. R$ 500,00 ganhei. Ó, está aí o exemplo. Então, realmente, eu ponho tudo, peço para o seu CPF. Eu já fiz o cadastro, ainda não chegou a minha vez, mas vai chegar. Mas, mas resgata automático, os valores, a gente tem que pedir para entrar na conta ali. Bom, tem agora a pergunta do Igor. Fui demitido e não estou conseguindo pagar as minhas dívidas. Já avisei os credores da situação, mas continuo me cobrando insistentemente por telefone. Eu disse que vou pagar quando conseguir um novo emprego, mas não dão trégua. Posso entrar na justiça e pedir um dano moral, doutor Santini? Claro, se ele provar que esses credores estão colocando ele em situação de constrangimento, ou situação de ridículo, ou ameaça através do telefone, ou através de correspondência, ele provando isso aí, ele imediatamente ingressa com uma ação contra esse constrangimento, e conta essa situação de ameaça, junto ao Juizado Especial, e solicita dano moral. Ele não está se negando a pagar, ele está passando por um processo que ele não tem receita. E ele pode também entrar aí no Juizado, através do Tribunal de Justiça, que tem uma junta de conciliação. Outra situação, tentar chamar os credores, através dessa Comissão de Conciliação do Tribunal de Justiça, e compor uma solução que ele venha a pagar a longo prazo. Mas quanto ao ingresso por dano moral, se ele provar constrangimento, ameaça, ou situação de ridículo, ele pode entrar e tem grande possibilidade de êxito. Muito bem. Agora temos a pergunta da Rosa. Comprei um produto pela internet e quando recebi a encomenda, desisti da compra. A empresa não quis aceitar a devolução. Diz que já tinha passado do prazo. Eles estão certos, Sr. Tossantini? Não. Aí a Rosa, o direito de arrependimento é do consumidor. Quando? Quando tu faz qualquer compra de produto ou serviço fora do estabelecimento comercial. Ela comprou um produto pela internet e esse prazo de arrependimento é sete dias. Quando? Isso já está pacificado. Quando o produto chegar no seu domicílio ou no endereço indicado. Não vai dar compra. E aí, Rosa, não precisa ter justificativa. Ela simplesmente informa que está praticando o arrependimento, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e que o produto está à disposição para ser retirado. Registra isso. Deixa. Se eles fizerem qualquer cobrança, depois de você ter praticado o teu direito, entra como ação por dano moral e devolução do valor cobrado em dobro, indevidamente. É isso que tem que ser feito. A pessoa, provavelmente, pagou a vista, vai ter direito de diante de volta. Perfeito. Mesmo pagando o cartão, vai ter diante de volta também. Exatamente. E se for pelo cartão, é nas mesmas condições que tu comprou. Por exemplo, se for em parcela, tu vai receber em parcela. E aí, tem mais um dado. Quando tu fizer isso, entra em contato com a administradora e informa que aquela compra não é reconhecida pelo titular do cartão. Ponto. É fácil. Bom, temos um minutinho de programa, doutor Santini. A última pergunta aqui do Paulo. Comprei um sofá em uma promoção que tinha como brinde uma poltrona. Demoraram para entregar. E quando chegou, vi que não tinha poltrona. Tem alguma coisa que eu possa fazer para ter o brinde prometido? Paulo, aí se aplica o artigo 35 do Código. O fornecedor de produtos e serviços, ao recusar cumprimento da oferta ou a publicidade, ele pode exigir três coisas. Cumprimento forçado, devolução atualizada do dinheiro pago ou um desconto proporcional e ficar sem a oferta. Doutor Santini, muito obrigado. Agradeço a sua audiência. Uma boa semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.